Fala torcida que canta e vibra, eu sou o Bruneira, fique agora com esse vídeo. Muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado pelo vosso carinho. Continuem a torcer pelo Palmeiras, continuem a seferir pelo Palmeiras, nos bons e nos bons momentos. Porque eu acho que o Palmeiras nisso é diferente. Nós não precisamos de criticar os outros para nos sobressair. E com respeito a todos os nossos adversários, às pessoas que estão aqui, porque, como sou palmeirense, todos têm outros clubes, com certeza. A vocês que são de outros clubes, continuem a torcer pelo vosso clube, continuem a respeitar o vosso clube. Porque o futebol existe para nos unirmos, o futebol existe para que cada um possa pertencer a uma família ideal que se identifique. Eu sei que os palmeirenses se identificam com o Palmeiras, porventura os outros de outros clubes se identificam com outros. Mas isso não significa que nós os tínhamos que os desrespeitar. Por isso a todos que estão aqui nessa sala, de forma muito especial e carinhosa, um abraço coletivo de muito carinho aos palmeirenses. Mas todos os outros e outros clubes merecem o meu respeito, merecem a minha atenção e continuem a torcer de forma fervorosa para os nossos clubes. Eu sou de Palmeiras, eu gosto de Palmeiras, não me perguntem porquê, algo especial aconteceu, o Magia fez-se dentro deste clube, dentro deste elenco. E eu estou mudando a minha vida desde que vim para aquilo.